Num Passe de Mágica, estamos de volta! Isso aí, amigo, e Num Passe de Mágica... Eita, o telefone tocou! É, daqui a pouquinho a gente vai brincar, porque agora nós temos uma atração no nosso programa! Um convidado incrível! Um convidado mágico! Bianconi! Seja bem-vindo! Olá! Muito obrigado pelo convite! Tudo bem? Que prazer! Seja bem-vindo ao programa Patati Patatá! Obrigado, meu! E aqui no nosso programa Patati Patatá, a gente gosta muito de receber muitas atrações E, claro, a gente gosta muito de mágica! Que legal! E eu trouxe mágicas incríveis pra vocês! E eu também fiquei sabendo que vocês gostam bastante de chocolate! Ah, sim! Gostamos, né? Eu trouxe um presente especial pra vocês! Oh, amigo! Eu até tinha um cachorro que se chamava Choco! Aí quem passava o Choco-Late! Ah, é? Olha, eu trouxe uma caixa cheia de bombons! Ah, não tem bombons! Não, não tem, ó, tá vazia, não tem mais, acabou! Alguém comeu os bombons! Ih! Você é mágico! Você pode fazer bombons aparecer! Boa ideia! Olha, olha, olha que interessante! Não tem nada mesmo! Não tem nada, é, tá vazia, ó! Mas a gente faz assim, ó! Olha! Uau! Já apareci os bombons! Olha aqui! Um montão de chocolate! Olha aqui! Que legal! Agora eu vou deixar guardadinho aqui pra vocês, olha! É, eu vou guardar pra depois do almoço, né, amigão? Isso! 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 Que presente pra vocês! Obrigado! Que legal! Depois do almoço a gente come! Eu também trouxe um lencinho pra vocês! Um lencinho? Posso pegar esse lencinho? Claro, claro! Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês! Aqui nessa caixinha aqui, olha! Eu vou abrir essa portinha! E a outra! E aqui eu tenho um poleiro, olha! E um lencinho amarrado aqui, ó! Um poleiro com um lenço amarrado! Vê se é de verdade esse lenço! É um lenço... É, é de verdade mesmo! Sim, é um lenço de verdade, é! E é azul! É azul! Azul, exatamente! Você gosta de azul, né? É! Eu gosto bastante, olha aí! Eu vou deixar, bom, já que ficou vazio aqui, sem nada de lencinho, eu vou deixar essa caixa aqui em cima... Temos um lencinho! E agora? Porque nós vamos fazer o lencinho desaparecer! Sério? Sério? Vocês me ajudam, hein? Claro, claro, claro! Beleza! Segura o lencinho? Seguro! Boa! Eu trouxe aqui pro lencinho desaparecer um leque mágico! É só pegar assim o leque, abrir bem grande! Consegue abrir bem grande com as duas mãos assim? Sim, sim! Abre bem grande, faz um vento no lenço e vai acontecer o que com o lenço? Ele vai sumir! Vai sumir, exatamente! É só segurar o leque, abre bem grandão, abre bem grandão com as duas mãos... Pode atar! Você quebrou! Quebrou o leque? Quebrou o leque! Ih! Quebrou, faz vento! Não faz vento! Leque quebrado não faz vento! É, é, é... Deixa eu te ajudar! Deixa eu te contar um segredo! Sempre que alguma coisa der errado, não precisa ficar triste! Não! Sabe o que você precisa fazer? O quê? Estralar o dedinho assim, olha! Estrala o dedinho, abre o leque bem grandão... Uau! Faz um ventinho assim e acontece o quê com o lencinho mesmo? Desaparece! Desaparece! De novo! É, abre bem grandão... É, abre bem grandão... Agora sim, abre o leque, faz um... Quebrou de novo? Tinha o lencinho, aí o lencinho vai desaparecer! Desmaiou a varinha? Tá quebrado! Quebrou a varinha? Quebrou! Não, eu tive uma ideia... É, 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 amigão, é, quebrou! Quebrou a varinha, mas eu tenho uma varinha que não quebra! Uma varinha que nunca quebrou! Deixa eu pegar ela aqui! Tá! Pronto! Essa aqui... Hoje eu tenho um desastre! Pode segurar na ponta de cima, na ponta de baixo, no meio... Abre a mãozinha assim... Abre a mãozinha assim... Eu vou te ajudar, com licença... É, vai lá, amigão! Lenta, velho! Ó, não vai quebrar essa varinha... Essa não quebra... Nunca quebrou essa da... Tá vendo? Essa deu certo! Segura o pezinho, bate no lencinho, e aí o len... Pode andar de novo! Não, agora... Eu tive uma ideia! É melhor a gente utilizar um pozinho mágico! É! Um pozinho mágico! E pra esse aqui... Pera, eu tive uma ideia! É melhor a gente utilizar um pozinho mágico! Um pozinho mágico! Pronto, olha aqui! Um pozinho mágico invisível! Tá vendo que tem um buraquinho aqui? Segura assim! Deixa eu segurar o lencinho? Posso segurar? Tá, claro, claro! Pra jogar! Nada na mão assim, olha! Você vai chacoalhar assim, bem forte, bem rápido! Pra cima e pra baixo! Pronto! Tem um gato aqui dentro! Coloca mais pozinho mágico! Olha que interessante! O lencinho vai entrando lentamente assim, ó! Dentro aqui da minha mão! Sabe que ele vai sumir? Será? Eu puxo a pontinha do lenço azul aqui embaixo e o lenço azul... Epa! Peraí! Isso não é azul! Entrou azul e ficou amarelo? E tá amarelo! Ó, tá amarelo! Tá mudando de cor o lenço? Tá mudando! Entra azul e fica amarelo! Não é possível? Ué! Acho que a gente colocou muito pozinho mágico! Entra azul e fica amarelo! Agora, quero saber se vocês se lembram bem! O pessoal de casa também! Tá! Aqui embaixo entra amarelo e aqui em cima... Sai azul! Sai azul! Exatamente azul! Sai... Ih, amarelo com azul fica verde! É verde! Ih! Olha! Entra amarelo aqui embaixo e fica verde! É! Entra amarelo o lencinho aqui embaixo e vai ficando verde em cima! Olha! Entra verde aqui em cima e aqui embaixo! Que cor que era? Aí, era amarelo embaixo! Amarelo! Vai sair amarelo! Sai amarelo o lenço! Ficou azul de novo! Que confusão esse lenço! Mas ele vai entrando verde aqui em cima, olha! Lentamente! Entra verde aqui em cima e fica azul! Agora eu vou retirar o lenço azul! Olha que interessante! Nada de lenço verde nessa mão! Não! Nada de lenço amarelo nessa mão aqui! Uau! É... E o que que tem nessa mão? Não, aqui não tem nada não! Tem! Tem o amarelo! Será? Tem! O amarelo tá aqui dentro! Vai me dizer que vocês querem que eu abra essa mão! É claro! Não precisa! Outro dia eu abro! Não, não, não! Assopra! Assopra! Olha! Pera aí, pera aí, pera aí! Boa! Olha! Falei pra vocês que não tinha nenhum lenço verde, nenhum lenço amarelo! Uau! O lenço azul mudou de cor de verdade! Muito bem! Olha! Olha! Olha que legal! Gostou da mágica? Muito boa! Então não me dá mais nada porque senão eu quebro! É! O Patatá que ele já pensou quebrando a varinha mágica, o leque mágico, aí Patatá só um pouquinho! Mas ainda bem que no final deu certo! É! Verdade! Eu trouxe algo bem legal pra vocês! Você acha que eu consigo adivinhar algo que vai acontecer daqui a pouco? Hum! Eu sei o que vai acontecer daqui a pouco! Daqui a pouquinho a gente vai brincar com os amiguinhos que estão em casa! Viu só? Com a verdade, hein? Adivinhou! É quase uma mágica! Eu acho que você consegue! Eu trouxe um envelope aqui, olha! Surpresa! Um envelope! Eu vou entregar aqui! Pra quem eu vou entregar? Pro Patatinho ou Patatá? Pro Patatinho! Porque vai que eu rasgo! Boa! Já sei! O Patatá vai me ajudar aqui então! Tá bom! Patatá, eu tenho aqui 5 cards! Certo! Certo! O número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5! Você vai escolher um card! Cada card tem um personagem aqui! Ah! Eu posso falar já? Pode! Ou eu tenho que buscar? Não, pode falar! Não, pode escolher! Eu quero o card 4! 4! Patatá, você quer trocar o card número 4? Não! Não! Você acha que ele deve trocar o 4? É... Ah, eu acho... Não, não! 4, 4, 4! Posso tirar o 4? Pois é, agora eu quero trocar! Quer trocar? Pelo 4! Pelo... Ah, o 4! Que peguei! Tá bom, o 4! É o 4 mesmo? 4! Bom, eu vou retirar o número 4 e a partir do momento que eu retirar não pode mais trocar! Não pode mais trocar! Tá bom! Eu vou retirar o número 4 e vou te mostrar quais opções você não escolheu! Tá! Tá bom! Eu retiro o número 4 e você poderia ter escolhido todas essas opções aqui! Olha, nós temos ali o nosso amigo Camundongo Mickey! Olha o Mickey! Quem? A Peppa, a Barbie e um montão! Exatamente! Quem será que eu escolhi? Você não escolheu nenhum desses personagens! Nenhum, nenhum! Não! Mas você escolheu o número 4! Posso mostrar pela primeira vez? Olha só, o número 4! O Mario! O Mario! O Mario! Olha isso! O Mario! Dos 5 personagens, o Patatá escolheu o Mario Bros! Aham! Bom, olha, se fosse 1, seria a Barbie! A Barbie! O 2, a Peppa! Seria a Peppa! E assim por diante! O 3 seria o Woody! O Woody e o 5, o Mickey! Exatamente! Pois é, eu sou o Mario! Mas como eu já sabia que o Patatá iria escolher o Mario Bros! Você não vai acreditar! Dois minutos antes de você escolher o número 4, eu havia acabado de pensar no Mario Bros! Você vai parar que o Mario tá aqui! Será? Será? Ah, não é possível! Será? Será? Você lembra que eu entreguei esse envelope pra você? Sim, sim! Antes mesmo do Patatá escolher o Caim! Olha, ele tá fechadinho aqui! Dá só uma espiadinha lá dentro! Posso olhar? Pode! Tá bom! Isso que eu nem troquei, né? Será? Peraí, gente! Posso ver? Eu não acredito! Peraí, eu quero trocar! Eu não acredito! Peraí, eu quero trocar! Não, é possível! Eu posso mostrar? Pode! Gente, olha aqui, ó! Peraí, eu vou voltar aqui de novo! TANÁ! Não é possível! Mesmo que eu tivesse escolhido o Yuji? O Yuji! 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 Que ótimo! Eu também trouxe aqui, olha, um objeto muito conhecido das crianças! O que é isso? Sério! Como você chama esse objeto aqui? Ah, é um dado! É um dado! Para provar que é de verdade! Todo jogo de tabuleiro, a gente tem um desse! Por um dado momento, eu achei que eu não saberia! Pois é! Eu vou entregar para o patatá, ver se é de verdade! Cuidado, vai quebrar, hein! Já viu? É, ainda bem que você... É um dado! De verdade! De madeira! Boa! Com todos os lados! Ele é muito mágico! É! Passa para o patati também! Examine esse dado! É! Não tem nada dentro, é um dado louco! Ele é tão mágico, olha, que eu deixo ele aqui desse lado! Fecho a caixa! Ai! Que susto! Começou a mágica, hein? Começou! Começou! Olha aí! O dado fica aqui desse lado aqui, olha! Tá! Da caixa! Eu estralo meu dedo assim, olha! Não passe de mágica! Ele já aparece do outro lado! Aí eu estralo de novo meu dedo assim, olha! Ele desaparece e aparece aqui desse lado de novo! Uau! É muito rápido! Ele é muito mágico! Uau! Agora, mais difícil! Se eu deixar o dado dentro dessa cartola aqui, olha! Vazia! Vazia? Vazia! 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 Eu deixo aqui em cima da minha mesa! Eu pego esse dado e deixo dentro da cartola assim, olha! Lentamente! Lá vai! Você acha possível que o dado possa aparecer dentro da caixa aqui? Não! Não! Não tem nada! É! O mais impossível! Eu vou pegar o dado dentro da cartola e vou deixá-lo dentro da caixa! Tá! Eu vou fechar assim, olha! E o dado vai sumir! Sério! Continua aqui, olha! Tá ali! Tá ali! Aham! Vou fechar lentamente assim! Assopra! Assopra! Olha que incrível! Eu estralo meu dedo e o dado vai sumir! Olha! Um, dois, três e... Ele desaparece! Se você gostou dessa mágica, deixa um joinha e aproveita para me seguir lá nas redes sociais! No Instagram, arroba Mágico Biancone, você vai encontrar muitas mágicas divertidas para as crianças e também lá no nosso canal do Youtube, Mágico Biancone, você vai também encontrar muitas mágicas e você também vai encontrar a família Biancone, onde a gente coloca bastidores dos nossos shows, bastidores de gravações. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar muito like! Valeu! Tchau!